Fica à vontade, não há razão pra tua insegurança Tu estás indecisa, é o nosso amor da nova lança Não tô pra brincar, temos que enquadrar na mesma dança Tô atrás de ti porque quem corre por gosto não se cansa Tu hipnotizaste o boi a tentar te fazer minha bu Se a tua amiga perguntar se te amo eu só digo yes, I do Pensei no arrepio que senti Quando tu disseste que nada é pra sempre que eu posso ficar sem ti Manda uma mensagem, podes bater a porta Quando precisares tens o teu lugar aqui só pra ti Sei que queres o meu calor, sei que queres o meu calor Tu só queres o meu calor, sei que queres o meu calor do amor Sabes que tens corpo bué bala, cara bué bala, mente bué bala Inteligente, eu perco a fala quando tu falas porque eu sei que tu és bué coerente Meu maior medo até não é ficar sem ti Meu maior medo é saber que eu posso ficar bem sem ti Ok, nessa madrugada, tô a tua espera, bu na nada Parte da minha cama tu pertence, tua cara é compatível como fada Se vires, passas uma noite linda tu Campainha toca, bu, és tu Sinto que te conheci, noutra encarnação eu tô a ter um desejo Manda uma mensagem, podes bater a porta Quando precisares tens o teu lugar aqui só pra ti Sei que queres o meu calor, sei que queres o meu calor Tu só queres o meu calor, sei que queres o meu calor do amor